Com o Mix Hero 8, vi uma história da Gênia que tinha plugin pra caralho no Hero 8. O Gênia é meu maluco, né? Ele tem uma estética própria, não é meu maluco, mas ele tem uma estética própria de Hero 8. Mas eu vou mostrar pra vocês como geralmente eu faço pra mixar os meus Hero 8, beleza? Eu vou resetar esse projeto. É basicamente dessa forma, rapaziada. Eu venho aqui, escolho um Hero 8 de minha preferência. E se eu sentir que eu preciso aprimorar esse Hero 8, eu vou aprimorar. Agora, se eu sentir que tá ótimo, eu não vou ficar mexendo no meu Hero 8. Mas o caso da Gênia que é o seguinte, o Gênia ele tem uma estética de Hero 8 que só ele faz, tá ligado? Só ele faz aquela estética de Hero 8 lá. É isso. Por exemplo, esse Hero 8 aqui... Deixa eu ver. O bom é você partir do princípio de um Hero 8 que você goste muito, tá ligado? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra você. Eu vou pegar um Hero 8, um Spins Hero 8. Esse tá bom. A primeira coisa que eu faço, como ele tem uma duração muito alta, mano, esse Hero 8, a primeira coisa que eu faço é mexer um pouco na duração. Eu vou fazer uma melodia aqui rápida só pra gente ver como é que eu mixo essa parada. Eu vou botar o Hero 8 numa linha bem simples, mano. Só pra gente entender como é que eu parto o princípio pra mixar um Hero 8, tá ligado? E o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou controlar o tamanho dele. Vou aqui no envelope. Eu vou diminuir bastante o tamanho desse Hero 8. Porque eu gosto de Hero 8 mais curtos, vamos dizer assim. Esse Hero 8, ele tá meio que já agradável pra mim, tá ligado? E aí eu começo a ver o que ele precisa. Ele tá precisando de um pouquinho de grave. Eu vou botar o R-Base, que é um plugin que eu uso bastante. Na hora que eu quero adicionar um grave a mais no Hero 8, eu uso ele. Eu gostei aqui, mano. Não sei porquê. Deixa eu ver 75. E aí pra brincar um pouco, eu vou colocar um Fruit Soft Clipper, tá ligado? Coloca assim, ó. E aí o que é que eu faço, mano? Antes do Soft Clipper, eu vou colocar um... Talvez um Sausage Fat, né? Pronto. E aí o que é que eu faço agora, mano? Eu vou colocar... Um equalizador aqui chamado... Pode ser qualquer um, mas eu vou usar um... Mono. Chamado PugTech EQP1A. Eu vou colocar em 10kHz e vou boostar em 10kHz, mano. Olha como ele adiciona brilho. Tá vendo? Tá vendo? Tchau.